Fala, peixinhos de toda internet! Sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre Transistorizada, HQ da Luísa Lemos. Então aproveita que o vídeo tá começando, clica em curtir aqui pra dar aquela ajudinha marota pra gente e vamos falar sobre Transistorizada. Bom, eu tive contato com esse trabalho na última Poccom, que foi uma feira de quadrinhos LGBT que teve aqui em São Paulo. Essa primeira HQ dela, que é o Saindo do Armário, ela diz que é uma autobiografia surrealista. E aí é muito legal porque aí ela trata com muita leveza e com humor bem ácido umas questões muito interessantes referentes às vivências trans. Ela diz que ela começou essa história com uma imagem muito forte, né? Quando ela ouvia a expressão, ah, essa pessoa tá no armário. Ela imaginava essa pessoinha dentro, encolhida dentro de um armário, né? Literalmente. E ela pensou, nossa, isso dava uma HQ, como que eu posso contar essa história? E aí ela contou a própria história. E é muito divertido ver como ela constrói, né? Óbvio que ela exacerba alguns elementos, coloca uns elementos fantásticos, uns unicórnios. E é muito bacana ver como ela constrói essa narrativa. E aí ela continuou fazendo tirinhas pra internet, né? Existe uma página no Facebook, que é do Transistorizada. Sigam a página porque é muito legal. Ela tá sempre postando novas tirinhas em diálogo com muitas coisas que estão acontecendo atualmente. E aí depois ela fez um catarse, financiou e lançou essa revistinha como publicação independente. Em que ela coloca algumas dessas tirinhas e essa primeira história um pouco mais compridinha, que é a do Saindo do Armário. E é muito legal o que ela constrói aqui. É muito bacana porque ela retrata muitas questões do dia a dia, né? A gente consegue ver como a gente é confrontado muitas vezes com algumas questões, com muitos ideais que a gente tem de tolerância. E como eles são meio que contrapostos por pessoas mais conservadoras e etc. E é interessante que ela fala que essa personagem que ela criou, ela consegue dar respostas muito mais ácidas, muito mais incisivas. E muito mais lacradoras, como ela diz, né? E aí é interessante ver esse modo de escapar um pouco da realidade, né? Escapar dessa dureza, desse mundo em que a gente é sempre confrontado com tanta violência. Poder pensar numa maneira lúdica de responder, né? De dar uma resposta pra tudo isso que vem. E que seja no diálogo e não na violência, né? A personagem dela não é que ela agride os personagens que são violentos com ela. Não, ela vence eles no diálogo. E isso é muito legal. Vamos então pro nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia. O risco de você ficar horas olhando pra mesma página, admirando uma arte incrível. Vai uma nota 9 de 10. Eu pessoalmente gosto muito do traço dela, do uso das cores. Ela usa umas cores muito vivas, né? Eu acho isso muito legal, me atrai bastante. Eu sinto que tem uma vibe meio de quadrinhos de herói, assim, no modo como ela se desenha e etc. Mas é muito mais nesse lugar do confronto no diálogo, né? Mas é muito bonito como ela constrói os layouts, como ela constrói, como ela se autorretrata, né? Essa personagem super cheia de personalidade e que dá respostas tão certeiras, direto, assim, pras pessoas. Então é muito bacana ver como ela constrói a arte nessa HQ, que eu acho muito bonita mesmo. Próximo risco, risco de contrato eterno, risco de você ter que ler uma infinidade de HQs pra completar essa história, vai uma nota 7 de 10. A revistinha do Transistorizado, ela é muito rapidinha de ler. Em meia hora você consegue dar conta. Mas a Luísa continua postando sempre novas tirinhas. E é realmente viciante, você vai querendo ler todas as histórias que ela vai postando. Então depois de ler essa HQ, muito provavelmente você vai querer acompanhar sempre o trabalho dela. Que não tá nem perto de acabar, e isso é muito bom. Então que tem ainda vida longuíssima essa série de tirinhas que é o Transistorizado. Próximo risco ao risco de fandom, risco de surgirem milhares de fanfics, fanartes, adaptações desse universo, vai uma nota 7 de 10. É uma HQ muito legal, ela cria personagens muito interessantes, então dá muita vontade de redesenhar a Luísa por aí. E também inspira a gente a transformar um pouco o nosso cotidiano, né? De a gente também poder desenhar e escrever esses momentos da nossa vida, em que a gente se vê sem palavras, em que a gente se vê encurralado por ideais conservadores, e depois pensa, putz, podia ter falado tal coisa, nossa, podia não ter sido assim. E poder reimaginar, poder fazer nossas próprias autobiografias surrealistas, né? Poder reimaginar a nossa própria vivência, as nossas dificuldades, a partir desse prisma surreal que nos liberta de alguma forma, né? Então eu acho que é muito inspirador esse trabalho que ela cria nesse viés. Seguimos para o risco de esmagamento, risco da realidade retratada aqui, te esmagar feito uma pancarca, vai uma nota 6 de 10. Não é uma HQ esmagadora, isso é muito bom. É uma HQ que trata essas questões, todas as dificuldades que os corpos trans sofrem, com muito humor, com muita acidez, com respostas muito certeiras, mas com leveza nesse sentido, né? É muito legal poder ver essa personagem sempre saindo por cima, porque a gente já tem um imaginário constituído muito forte do sofrimento da população trans. Nós sabemos que a realidade dessas pessoas é muito difícil, nosso país infelizmente ainda é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, mas é muito legal poder reinventar esse imaginário, poder trazer um fio de esperança, poder trazer para a gente um sorriso no rosto ao pensar sobre essas vivências, sabe? Da gente poder criar representatividades que consigam se conectar com essa população trans e que ela possa se ver saindo por cima, que ela possa se ver com muito bom humor, com muita alegria, porque eu acredito de verdade que a maior resistência que a gente tem é ser feliz, é sermos fiéis a quem nós somos e podemos ter muito orgulho de quem nós somos. Então, essa alegria toda, essa certeza toda que a Luísa traz aqui no Transistorizada é realmente essa ilha de esperança para que a gente possa crer num futuro melhor e que a gente possa ter cada vez mais pessoas trans orgulhosas de quem elas são e sem medo de ser quem elas são, para que assim a gente possa transformar a realidade e elas não precisem mais ter medo de ser quem são. E vamos ao risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos vai uma nota 8 de 10. É uma HQ bem explosiva, assim, no sentido de que ela vai realmente transformando as relações você não espera e a Luísa consegue dar uma virada de humor dentro das situações que ela coloca e é muito bonito ver como ela faz isso, né? Então você vai meio que estranhando e explodindo no melhor sentido que isso possa ter em cada historinha dela, em cada tirinha, ela se reinventa e transforma as situações de uma maneira muito legal, muito leve e muito divertida. E o próximo risco é o pombo-correio, o risco de você sair indicando essa HQ é para todo mundo ler e vai um redondíssimo 10 de 10. Transistorizada, além de ser uma HQ com uma arte muito incrível com um roteiro muito inteligente e afiado e ser muito rapidinho de ler é uma HQ muito necessária, é muito necessário que a gente dê cada vez mais voz para essas pessoas trans que estão fazendo quadrinhos. O mundo dos quadrinhos, como é um reflexo da nossa sociedade, ainda é em muitos aspectos extremamente machista. Então é muito importante a gente dar voz a essas mulheres, a gente poder ver cada vez mais mulheres fazendo HQ e ainda mais se são mulheres que fazem tão bem. A gente geralmente fala que coloca o trabalho de mulheres incríveis que criam narrativas geniais, com artes maravilhosas. Então a gente tem mais aqui, dar voz e espaço para essas histórias, para essas HQs e para essas artistas. Porque tem muita coisa legal acontecendo por aí, muitas vezes a gente não fica sabendo. Então quando a gente fica sabendo, a gente tem mais é que dar suporte, dar força e fortalecer esse rolê dessas minas, porque tem muita coisa muito legal acontecendo. Então leiam Transistorizada, curtam a página, sigam a Luísa e vamos garantir vida longuíssima ainda a esse projeto. Quer ficar mais próximo da gente daqui do canal? Ter acesso a conteúdos exclusivos e adiantados da nossa comunidade? Aqui na Maragui que a gente tem um compromisso muito grande com contar histórias. A gente quer trazer novas ideias, novos conteúdos para dentro do mundo nerd que ainda tem algumas ideias tão enraizadas. Com a nossa websérie Desaventureiros, a gente consegue fazer isso na prática, trazendo conteúdo audiovisual de fantasia medieval com personagens muito mais plurais e que aborda questões muito mais diversas. Claro que isso não é fácil e nem um pouco barato. Por isso a gente está abrindo esse Catarse, para ser uma oportunidade de vocês poderem contribuir com a gente, poder garantir a continuidade de todos os nossos programas e mais temporadas de Desaventureiros. Mesmo que você possa contribuir com pouco, você já vai ter acesso a nossa comunidade, onde está toda a equipe de todos os nossos programas e toda a nossa comunidade de apoiadores. Lá a gente discute os mais variados temas e coloca todo tipo de conteúdo bônus. Caso você não possa contribuir financeiramente, não tem problema nenhum. Ajuda a gente divulgando os nossos vídeos, curtindo aqui, compartilhando, e espalhando a palavra da Maré Geek por aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maré Geek, para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso pessoal, muito obrigado e até semana que vem.